Aluno Nota 10 no Volta às Aulas é com Paraíba. O setor já está repleto de novidades em mochilas, lancheiras e também calçados para que os alunos que irão retornar às aulas neste ano de 2019 possam fazer as suas compras. E agora vamos conversar com o chefe de setor, o Douglas, que vai falar sobre estas novidades aqui no Paraíba de Presidente Dutra. Olá, Douglas. Olha, muito bem, nós estamos aqui no maior centro de compra da cidade e região, Armazém Paraíba. E olha só, Volta às Aulas com Paraíba é muito mais divertido. Atenção papai, mamãe, olha as criançadas aí de férias e tudo, mas já estamos já, Volta às Aulas, se aproximando. Então eu quero aqui convidar você a visitar a nossa loja, o Armazém Paraíba, e conferir a infinidade de produtos que nós recebemos, Volta às Aulas. Olha, recebemos aqui uma grande variedade de modelos de mochila, de lancheira, de estojo, de tênis escolar, de meia. Então, olha, para você ter ideia, nós temos aqui mochila a partir de R$ 59,00, temos lancheira a partir de R$ 39,00, temos estojo a partir de R$ 29,00, temos tênis escolar, olha, a partir de R$ 45,00. São novidades, como você pode ver, o setor está repleto. Fizemos aqui uma exposição diferenciada para quando você, nosso cliente especial, chegar na nossa loja, conferir realmente como nós temos muitos produtos em Volta às Aulas. E, é claro, a gente não pode deixar de falar da facilidade para você estar aí comprando material. Gente, nós dividimos em até 10 vezes, sem juros, sem acréscimo, no seu cartão Paraíba e demais cartões. Só o Paraíba faz isso, 10 vezes, sem aumentar nada. De repente, você está aí se programando, querendo fazer a compra do material, e não tem um cartão Paraíba, passa a nossa loja com seu CPF, identidade, comprovante de residência. Nós vamos fazer o seu cartão Paraíba e você vai aproveitar o melhor produto em Volta às Aulas. Nós aguardamos você, não fique de fora, estamos aqui com uma equipe de profissional para lhe dar o melhor atendimento. Então, é isso, aluno nota 10 e na moda, só com Paraíba. Vem e faça as suas compras para as Voltas às Aulas deste ano de 2019.